Pessoal, vamos falar sobre o Dias Toffoli, que teve o pedido de abertura de inquérito contra ele protocolado pela Polícia Federal, hein? Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida pelo Enfermeiro Investidor, pelo Anderson Vendedor Libertário e pela União Flasco. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aí no canal. Pois bem, é, cara, rapaz, tem alguém lá na PF com bolas de elefante, hein, meu amigo? Eu vou te falar uma coisa, não é brincadeira não, o pessoal teve culhão mesmo, foi lá e fez a parada. Pediram ao próprio STF a abertura de inquérito contra Toffoli por suposta propina. O que está acontecendo aqui? Vocês lembram do Sérgio Cabral, que foi governador aqui do Rio, que era ladrão da turma lá da Dilma, do PT e coisa e tal? Ele está preso, ele foi um dos poucos que não foi beneficiado aí com um soltadão aí do STF, talvez justamente porque, na delação dele, ele colocou o nome de um monte de gente do STF, é, meu amigo, Sérgio Cabral não teve parada, botou o nome da galera lá, é, roubei, roubei sim, mas vocês roubaram também. É o que eu falo, no governo, meu amigo, todo mundo rouba ali, não tem essa não, vocês acham que não rouba? Para com isso, pô. Todos roubam. O objetivo do governo é roubar, não existe outra coisa que seja feita no governo que não seja roubar. Nada anda ali que não é para roubar alguma coisa. Então, no final das contas, é isso daí. O Cabral botou a língua nos dentes, mas talvez tenha escolhido o errado. É por este motivo que a gente viu tão pouca gente delatando ministros do Supremo, né? Você vê, o Lula está aí, livre, leve e solto, até o Cunha saiu também, o Cabral continua preso e até onde se sabe, não sei se vai conseguir sair não, vamos ver. Merecer merece, todos eles merecem. Pois bem, na delação do Cabral, ele falou o seguinte, o que aconteceu? Na época, você sabe, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é formado por alguns ministros do STF e outros ministros que são de outras cortes e ministros do próprio TSE, né? Tem uma confusão danada lá para formar o TSE. E, no caso, na época, o Dias Toffoli era ministro do TSE. E o que o Cabral falou? O Cabral falou que teve dois prefeitos no Rio de Janeiro que estavam com problemas para registrar a candidatura, né? Porque estavam com algum empecilho, estavam com algum problema lá, sempre tem isso. Quando você registra a candidatura, existe uma série de regras lá que o tribunal usa para impugnar a candidatura, né? Para impedir que você se candidate a alguma coisa. Pode ser conta que as contas não foram aprovadas pelo TCU ou, no caso do prefeito, pelo TCE, pelo Tribunal de Contas Estadual. Então, ou seja, você tem esse tipo, um monte de situações ali que o tribunal pode recusar a inscrição de candidatura. Inclusive, eu já cantei a bola para vocês. Eles vão tentar fazer isso com o Bolsonaro, né? Pode saber que vão. Mas, o que aconteceu? Esses prefeitos recorreram ao TCE e, segundo diz o Sérgio Cabral, houve uma triangulação em que esses prefeitos deram uma grana para o escritório da esposa do Sérgio, do Dias Toffoli. Padrão também. Todo mundo sabe que é assim que funcionam essas coisas lá em Brasília, esse negócio de comprar juiz lá em Brasília. Tudo é assim. É o padrão que o pessoal sabe de usar, é dar escritório. Cada um desses juízes que tem nessas supremas cortes lá de Brasília, todos eles têm algum familiar, alguém com escritório de advocacia. Pode ser a esposa, o esposo, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser um amigo. Mas cada um tem um. Meu amigo, eu não sei, você não sabe quem é, mas pode ter certeza. Todo mundo lá na cúpula de Brasília sabe quem é o escritório de advocacia ligado a cada um do STF, a cada um do TSE, a cada um de cada tribunal superior lá. Então, no caso do Toffoli, segundo o Cabral, foi o escritório da mulher do Toffoli. E daí esses prefeitos teriam dado aqui, foram 4 milhões em propinas para favorecer dois prefeitos do Rio em processos no TSE. E, de fato, o Toffoli estava na corte entre 2012 e 2016. Então, naquela situação, eu não lembro nem se ele já estava no TSE. Estava, né? Porque ele foi indicado pela Dilma ou pelo Lula. Não, ele já estava no STF. Então, estava no TSE na época. Como eu disse, o cara do STF fica no TSE durante o período. Então, foi feita essa ajuda e, de fato, os prefeitos conseguiram se candidatar. Olha que maravilha, né? Olha que coisa bonita. Como a engrenagem funciona bem. Lá, meu amigo, o mecanismo funciona 100%, cara. É uma beleza, funciona. Tudo azeitadinho, não tem risco nenhum de dar certo. Então, é isso daí. Eu imagino que a polícia tenha evidências muito concretas disso daí, tá? Porque, para o delegado chegar lá e botar esse troço, botar esse pacotão ali no Supremo, é porque deve ter uma coisa ali muito convincente mesmo. Que você pode imaginar. O STF vai retaliar esse troço. O STF vai em cima desse delegado, meu amigo. Você acha que não? Não, não estou dizendo que o Dias Toffoli vai decretar a prisão do delegado. Não é isso. Eles vão dar um tempo, vão esperar um pouco. Aí, mais para frente, vão criar um inquérito e coisa e tal em cima desse cara. É lógico, porra. É assim que funciona. Então, é... Ah, sim. E lógico. É evidente que o STF vai recusar esse troço. Eu nem falei isso aqui porque eu acho que é besteira falar, né? É óbvio isso. Nunca que eles vão deixar investigar o Toffoli. Porque se deixarem investigar o Toffoli, eles sabem que eles estão abrindo a porta para eles mesmos serem investigados. É aquilo que eu falei, gente. Não existe isso. Ah, não. Fulano é honesto. Beltrano não é honesto. Em política, é todo mundo desonesto. Aquilo ali é um clubinho de roubalheira. Não tem essa. O Estado é uma máfia. Não tem outra definição para Estado. E eu estou falando isso do Estado... Não é do Estado brasileiro, não. Todos os Estados são assim. Tem uns que disfarçam melhor. Aqui no Brasil, a coisa é mais escrachada mesmo. Mas nos Estados Unidos, o pessoal disfarça melhor, né? Ficou o pessoal lá com pose magnânima. Não que nós defendemos o American Way of Life. Amigo, a cambada de roubalheira, aquele troço. Você acha que nego está preocupado com o American Way of Life? Ah, porra. Isso aí é jargão para eleição, porra. O negócio deles lá é roubar. Então, no final das contas, é isso daí. A única grande novidade que tem aqui é que... Tomara que consigam vazar esse inquérito. Porque eu suspeito que tem coisa muito séria aqui. Tem coisa muito pesada contra o Toffoli. Porque, se não, a PF não teria culhão de botar esse pacote lá no STF e pedir abertura de inquérito contra o Toffoli. Eu, sinceramente, corajoso, pessoal. Mesmo tendo muita prova, mesmo tendo muita evidência, mesmo tendo coisas muito claras, ainda assim é preocupante isso daí. Vamos ver, né? Vamos ver no que dá. Vai ser divertido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.